Chama! Chama! E tamo aqui de novo, né? Poço das Pedras E tamo aqui fazer a foleraja É o seguinte, nós viemos aqui pra cima, o tempo tá inubrado Chuva, muita graça a Deus E a gente tá aqui, trouxe um lanche, trouxe pudim Trouxe bolho, café, bolacha E eu vou fazer uma recente dele com pudim Pra belar ele Aí quando o papo reto for reclamar se tem a cama Que eu vou pegar um guardanapo Aí eu vou... Cortar a camisa dele Pra servir de guardanapo Será que vai pegar aí? O povo bruto Anota aí, diz o que tu quer de pegadinha Quer que faça o que com o papo reto Com o galo cego, com o biró Quer que faça o que com o zé mamar Com o galo cego e com o bode roquija E diz a tua cidade pra gente aí fazer pegadinha também Com os bruto A senhora que eu vim pra cavalo Isso que eu tava falando sobre a fazenda Sobre a prauva, sei o que Tambor dos cavalo muito ali Isso aqui é muriçoca muito Vim Em nome de Alto Pave Eita que já tá a muriçoca lotada aqui Vim São os melhores seminovos do braçal Alto Pave Ó Aqui A fazenda com o Lacerra Aqui o Poço das Pedras Aqui onde tem a prova de tambor Pra lá a pista de vaquejada Lá no final ali ó É a cidade de Bizerro, tá vendo? O outro lado de pra cá Pra cidade de gravatar O touro tá aqui ali a Bizerro Não, tô brincando Tô calma Ó Ei, vamos aqui tomar um cafezinho Batendo a resenha né Tetsupe 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 Um cafezinho pra gente bater a resenha Não Não Quando eu era pequeno Nessa vida não me engano Não tinha quatro de milha Eu tinha era o pé de pano Começou com a putaria dele Olha Tinha o pé de pano Ó Entendeu? Café preto Não É pra ser branco Eita Carmoj A gente é poço da cruz Poço das pedras Mas Aonde o voce que ou não é É a música que eu canto Oi Toto fim de tarde Toto fim de tarde Toto fim de tarde Toto fim de tarde nós tomamos um cafezinho Bata a resenha Com meus amigos de Biroc Papo reto Amigo do diabo Eu não Não Eu não sei Você nem é daqui nem veio pra ficar Não veio não Eu saio Não saio Não saio não É fresca Acabou que ele ficou um pouco Ele faz sanduíche de bolacha Olha Quem? Olha É manteiga da fazenda Isso aqui não faz mal não É feito aqui mesmo É Isso aqui é Olha Isso aqui é bom Sério? Não sei Olha isso Não sei Olha Olha quantas bolachas de uma vez Você bota na boca Tudo em Biroc Vai Parece um coelho Parece um coelho mas comendo cenoura O cachorro ia cortar capim Foi? Um brinde, um brinde Biroc Tu é doido Brinde na café? É Porque a primeira nós brinde o que nós quiser Vai Chama Vai Chama Tu sabe que os homens estão de verde né O povo que está meio com a menina que quebrada está de amarelo Eu sei Eu sei É Tanto que nós estamos com a chica verde Ele está com a chica marinha Eu sei A lenda pôde o da croix Isso é bom macho O que é que você gosta aí quando tomar café? Com cuscui? Tadinha né? Cuscui, bolacha seca, broa, bolo de pobre Você gosta de que? O que é que você gosta de café? Escreva aqui Que eu quero saber o que você gosta Tapioca, biju Uma vez Beiju Uma vez Uma quimia Ela ia Ela saiu do banco Mas com a bolsa velha Ela vinha da praia Uma bolsa velha que ela tinha entrou no banco do Brasil Aí sacou o dinheiro Mas velho tu sabe Não bota o dinheiro em bolsa Ela bota na alça do sutiã do corpete Ela botou o dinheiro aqui ó Botou o celular Aí veio um ladrão Início de carreira Não era profissional ainda Aí deu uma botada neles A senhora troca 50 Que ela pega o dinheiro Para o ladrão dar a botada né? Aí quando disse A senhora troca 50 Aí ela disse troco Quando ela abriu a bolsa O ladrão Pá A bolsa dela se socorreu Ei cidadão Ei cidadão Aí encostou o cabezinho O que foi? Nesse cidadão pediu para eu trocar 50 Quando eu fui pegar o dinheiro Ele pegou minha bolsa E levou minha bolsa velha Só que tinha um biju Dele Escolherado E aí? Levou sem nada Sem perder Entendeu? Não foi um biju velho Vai uma bolsa velha com um biju Beiju é beiju É um beiju né? Fica aí ó Eu quero saber o que você gosta de tomar café da tarde Que eu faço aqui Você disseram que é beiju Que é tapioca Que é bolo de pó Tem na região de você Bolo de caco Bolo de cobre Chapéu de velho já Chapéu de velho Tem outras que tem orelha de pó Orelha de velho Você conhece? Bruaca Bruaca já é outra coisa Não se chama brueca Nós vamos fazer aqui um café da tarde com brueca Catré gosta de o que? O povo gosta de comer Belém de São Francisco Cafézinho da tarde Não é tapioca Pioca Beiju Beiju Que é madeira do cão meu É pô Tu tem corca tu? Quem? Corca Eu não tenho amigo Lá gosta também de peta De que? Peta Tu sabe qual é peta? Não Pendo de alma Aqueles bichos bem Como é que chama? Corvilho Biscoito de corvilho Bem levinho de menino Parece um ossinho assim de corvilho Peta 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 Crocrate Peta Pudizinho Pudinho Esse pudim é bom Pode dar também A A A A Biscoito é menor É Biscoitozinho Deu diabético Combina mais com café Não Não Meu amigo Eu vou Jesus Misericórdia Eu vou dizer um negócio a tu Isso é o pé do carinhoso Ele antes de sair dá um abraço na bosta Macho que caquinha miserável Ah Que caquinha Mossa A minha aqui tá ventando Sai da rio Macho E Macho E o peito dele é o peito de cachorro É o que? Um cachorro Ele comeu o faco de punaré Passou o pudim Tu é doido mano Não deu tempo não Ei macho Daqui a pouco a gente ficou Daqui a pouco a gente ficou Daqui a pouco eu fiz Ixi Mas faz Aquelas bufas de box de banheiro úmidas É uma bufas úmidas Ah Mas ele dá coisa de contestão Tu é doido mano Ó a bolacha assim Eu mantei Eu acabei com menos rapaz E foi bom que eu botei a colher dele na tua boca na boca dele Faz o sanduíche também pra ele É o sanduíche Pra ele não ficar pra trás É porque depois tu faz a inveja Ele fez o sanduíche tu faz também Faz o sanduíche assim Sanduíche assim Ele botou a brinda Hein? Ele botou a brinda Ó o sanduíche Eita mano Não teu cabo Vou limpar Vou limpar Peraí peraí Vou limpar Não é homem Não vou limpar Peraí Tem um guardanapo aqui Deixa eu pegar Não é homem Deixa eu pegar o guardanapo Eu vou limpar aqui Tu é doido mano Tu é doido Isso aqui é a coisa mais fácil que tem Eu to pegando o guardanapo Eu vou pegar o guardanapo aqui ó Tá aqui em baixo Eu vou pegar Olha o funerário do garalho Eu to parecendo um velho Vai dar uma mal Bicho bobo Vai sujar mais Vai sujar mais Ai ceboso Aqui ó Peraí Já não encontrou Só a camisa É macho Não eu tenho só um pedaço Mas foi só um pedaço Foi só um pedaço Foi só um pedaço Foi só um pedaço Ei Foi só um pedaço 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 Ainda dá pra limpar tua boca Mas não tem problema Não tem problema É o cheiro É macho É pra limpar tua boca Ei 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 Para com isso Ei É só pra limpar tua boca Ai Rapaz Rapaz É pra limpar tua boca É pra limpar tua boca Não dá pra anotar não Não dá pra anotar não Não dá pra anotar não É covarde Ei Ei Não dá pra anotar não Ei 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 Não dá pra anotar É não, papo reto! Papo reto, vem cá, vem cá! Pô, vai que tu corta a minha camisa, rapaz! Rapaz, desde onde tu tá? Tu tá acabando com as minhas coisas, a minha vida, eu vi de uma égua! Vem, maldiçoado, vem! Vem! Vem, feliz! Vem! Maldiçoado! Vai pegar o refriado, chega! Vai pegar o refriado, chega! Vai pegar essa camisa, pô! A camisa é rasgada, rapaz! É só nas costas! Vai pegar o refriado, quer não, quer não! Bota a camisa, você é ruim, rapaz! Vai pegar a camisa, rapaz! Deixa a camisa, rapaz! Deixa a camisa, rapaz! Deixa pra rasgar a camisa do cara, rapaz! Tá frio aqui, mano! Márcio! Lipe-se! Bichinho filho de satanás! Bichinho filho de satanás! Márcio, não dá pra anotar, não! Não dá pra anotar! Não dá pra anotar! Não dá pra anotar, não! Não dá pra anotar, rapaz! Vista a camisa! Vista! 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 Não dá pra anotar, não! Não dá pra anotar, não! É, papo reto! Não dá pra anotar! Eu rodar um toque no carro de turma! Não dá! Não dá pra anotar! Vem! Vem, Matheus! Vem! Vista a camisa, rapaz! Vista a camisa, vista! Não dá pra anotar nele! Vista nele, Pirão! Vista nele, Virão! Vista nele, Virão! Vista nele, Virão! Não dá pra anotar, não! Não dá pra anotar, não! Não dá, não dá! Ficou a primeira! Ficou a primeira! É baby look! Peraí! Bote aí! Bote o bicho, Virão, nele! Peraí, sério! Vai! Não repete de mim, não! Virão, Virão! Pedido de amigo! Bote aqui! Não, peraí, peraí! Não, não, não! Vem! Bote nele, pra ele ver que não dá pra anotar! Não dá pra anotar! Não dá pra anotar! Bote só nele aí! Não dá pra anotar, não! Não dá pra anotar o quê, rapaz? Não dá! Peraí! Bote aí, bote aí! Bote o braço! Bote o braço! Bote o braço! Não dá pra anotar! Não dá, não dá! Bote o braço! Bote outro braço! Como é que tu faz com a camisa cara? Oh, oh! Peraí! Tu usa baby look! Não dá pra anotar! É, Virão! Tão viado, Virão! Sai, Virão! Sai, Virão! Sai do meio, Virão! Sai do meio! Oh, oh! Não dá pra anotar! Ficou na... Isso é a última moda! Isso é moda! Isso é moda! Isso é moda! Tá correto? Isso é moda! Você ficou bacana! Ficou moderno! Ficou moderno! Ficou moderno! Ficou moderno! Eu sou piado não! Você ficou... Você ficou tipo ferinha! Ei! Ei! Ficou o quê, rapaz? Ficou o quê, Catraia? Ficou o quê? Ficou o quê? Ficou o quê? Ficou o quê? Não! O teu rabo! O teu rabo! Pode suar! O teu rabo! Tu ficou... Ah, pro inferno o resto ir embora! Bora, Biru! Tu ficou moderno, papo reto! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Brincadeira! Brincadeira o quê, rapaz? Rapaz, tu quase me mata! Rapaz, tu quase me mata! Rapaz, tu arrascou a minha camisa, rapaz! Mas foi só um pedaço! Rapaz, tu é moderno por quê, bicho? Tu ficou moderno! É moderno! Até o rabo, infeliz! Tu ficou... Sacanagem! Tu ficou social! Tão desumado, rapaz! Tu ficou... Tu ficou cu! Deixa eu dar uma furada aqui pra você! Isso aí! Vem, rapaz! Ó, brincadeira tem hora, viu? Pessoal, vem! Ó, brincadeira tem hora! Ó, ó! Peraí, vamos fazer o seguinte! Brincou o quê? Ó, ó! Pronto! Peraí! 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 Isso aqui, agora! Tá bom! Foi pra que eu nunca mais eu morrei, ó! Aqui, ó! Se eu vier... Você não peça! Peraí! 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 Pau, Calados! Peraí! Você num fala! Vai pudeado rapaz, rapaz! Isso não fala! Não fala comigo! Isso era uma brincadeira, papo reto! Calma, calma! Palavra com a minha camisa! Peraí! 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 Isso era uma brincadeira. Era uma brincadeira que eu rabo na minha camisa, rapaz. Isso é uma brincadeira, infeliz. A polícia vai te pegar. Ele tinha uma camisa, ele agora tem duas. Parabéns, papo reto. Parabéns, papo reto. Parabéns, parabéns, rapaz. Deu um parabéns aqui. Vem, maçã. Tu rasgou a minha camisa, rapaz. Eu lhe dei duas, rapaz. Tu deu duas o quê? Tu deu duas mulambo. Tem duas. É uma pra sua neta, Dodó. Eu vou assim embora. Pra quê? É uma pra neta dele, Dodó. Dodó? Que que o Dodó que é, maçã? Mandar o seu lado? Ó, vamo parar com isso aí. Negada. Ei, maçã. Tô mandado pelo capeta. Isso só pra você, maçã. Não curta esse vídeo. Não curta mesmo não. Vai pro inferno. E você... Zé Mamá. Zé Mamá quer... Me respeite, maçã. Me respeite, infeliz. Eu tô dando um toscal de tu, maldiçoado. Ó. Infeliz. Vamo acabar por aqui. É, eu vou acabar mesmo, rapaz. Eu vou acabar com a minha vida, maldiçoado. Não tá dando certo mais não. Tá, não. Nunca deu. Nunca deu. Poxa. Negada. Vamo acabar por aqui. Suado, viu. Como é pra tomar distante, rapaz. Porque não tá dando certo não. Isso, rapaz. Eu vou acabar fazendo arte. Eu vou acabar fazendo arte. Eu vou acabar fazendo arte. É mesmo. Vai acabar fazendo arte. Ó. Ó. Olha, cara. Olha. O resto. Pra tu errar pro inferno. Infeliz. Pra tu errar o resto pro inferno, maldiçoado. Tu é mandado pelo diabo. Só pra esse bicho. É o Zé Pelita, do car... Bicho. Bicho infeliz. Maldiçoado. Fico bonito de raro com esse pet. Já com a minha caminhada nova, rapaz. Mas eu lhe digo que ele não presta. Diz que ele presta. Ele jogou uma tega minha aqui, rapaz. Diz que tava pegando o guardanapo aqui, rapaz. Ó. Ó. Os covales, rapaz. Moção, sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Pra dizer que eu tô sem ligo. Ó. Eu trouxe pra você aqui uma surpresa. Que você queria muito um relógio. E eu trouxe pra você o relógio que você mais queria. Eita. Aí veja o relógio. Você sempre disse, ó. Eu tô sem relógio. Moleque. Quando eu vou correr boa e tal. E a gente fez uma parceria. Eu quero agradecer. Ah, isso. O de rasgar foi pra dar o relógio. Foi. Aqui tá o relógio pra ele. Veja aí, ó. Pra você dizer que eu nunca lhe dei nada. Veja. Ó, negado. Mas, rapaz. Rapaz. Ó, amaldiçoado, rapaz. Bicho infeliz, rapaz. Vai mandar pelo cão, rapaz. Poxa de jumento. Rapaz, botando bosta, rapaz. De jumento. Se amaldiçoado, aí tu pega tudo. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, pare com isso. Ei, pare com isso. Pare com isso o que, rapaz? Pare com isso. Até me cagou com merda de bicho, rapaz. Ó, vamo parar, negado. Vamo parar mesmo, rapaz. Eu já ia me matar. Ei, pare com isso. Maldiçoado. Maldiçoado. Vamo parar por isso aqui. Vamo parar por isso aqui. Negado. Já dei presente. Dei duas camisas. Dei relógio. Infeliz. Tu quer um desgosto. Ninguém fala da puta. Ó. Maldiçoado. Tchau. É um cão. É um cão. É um cão. É um cão. Cabou-se. 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 Tchau, negado. Ah, puta. Inferno, você é negado, rapaz. Maldiçoado. Tchau, seu mamá. Ai, puta. Quem é meu mamá? Chama. Chama o seu mamá. Chama. Vai pro inferno. Tchau, seu mamá. Tchau, seu mamá. Tchau, seu mamá. É tu, infeliz. Ei, rama, puta. Inferno. Pegou-se. Infeliz. Você pegou-se. Negado. Negado. Ô, poupa. Ô, pegada de amonstro. Cês pediram essa pegadinha. Eu fiz. Pede aqui. Qual é a pegadinha que tu quer que faz? Rir com o Zé Mamá. Nós bota... Vocês pediram. Vocês que mandaram essa... Nem a emoção foi essa, rasgando a camisa. Curtar e compartilhar, negado. Chama, chama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.